Quarto vídeo. Pessoal, depois de acelerar bastante, bastante, correr bastante, cheguei aqui nessa estrada asfaltada que dá acesso aqui ao Caramuru. E o pessoal corre bem, viu? Então, olhem só, tive que ultrapassar. Eu saí em último e tive que acelerar bastante para chegar nessa posição. Mas ali na frente já tem um monte de ciclista já na dianteira. Então eu desisti, vou filmar por aqui mesmo, todos os participantes da prova até esse momento da corrida, do passeio. É o campeão! Esse é o Luquinha MTB! Bora, Farinha! Obrigado a você que me chama pelo nome. Me ajuda muito aí no canal. Olha o pneu desse aqui, rapaz! Dá para ouvir o barulho. Vai lá! Camina! Porra! Quase que derrubou! Olha, esse aqui eu conheço. do frango não sei. Ah, verdade. Tchau, tchau. 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 E lá atrás Rolândia. Tchau. 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 ... ... ... ... ... ... Agora que vocês tem uma... Com o caminhão, galera. Não, não estou falando. Você precisa fazer um trabalho de 30. Ah, agora está cadendo. Aí. 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 Aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Obrigado.